Olha lá quem vem chegando, a cidade dá valor Meu povo tá precisando de trabalho, de amor Ele é gente da gente, ele é gente do bem É o Wilson risado, é quarenta eu vou também O Wilson tá do nosso lado, o homem não para, o trabalho é sagrado Saúde, educação pro povo, quero felicidade pra sorrir de novo O Wilson 40 é trabalhador, gente da gente, eu também estou O Wilson risado, chama que eu vou, eficiente pra seguir em frente Estou aqui, por Juiz de Fora, por você Juiz de Fora, é meu amor, o meu candidato, é o Wilson exato Olha lá quem vem chegando, a cidade dá valor Meu povo tá precisando de trabalho, de amor Ele é gente da gente, ele é gente do bem É o Wilson risado, é quarenta eu vou também O Wilson tá do nosso lado, o homem não para, o trabalho é sagrado Saúde, educação pro povo, quero felicidade pra sorrir de novo O Wilson 40 é trabalhador, gente da gente, eu também estou O Wilson risado, chama que eu vou, eficiente pra seguir em frente Estou aqui, por Juiz de Fora, por você Juiz de Fora, é meu amor, o meu candidato, é o Wilson resato O Wilson resato, 40 prefeito, por Juiz de Fora, por você